Bom, agora seguindo um pouco na contramão do varejo, a gente tem empresas no mercado que acabam se beneficiando dessa alta dos juros e da inflação. Você acha que a Nelgrid pode ser uma delas? Porque, veja bem, a empresa deve viver um bom momento no mercado futuro, com um crescimento cada vez mais acentuado da importância dos dados. Você pode explicar para a gente melhor, por favor, sobre o modelo de negócio da companhia para a gente? Como é que ela acaba se beneficiando desse ciclo de altas da Selic? O Nelgrid é um caso muito interessante, porque ele não é muito óbvio e muito fácil de entender. Mas, primeiro que na crise, a importância de você trabalhar os dados, eu estou hoje aqui na CID, que é uma empresa de monitoramento de dados aplicado a comportamento de consumo. Só para vocês terem ideia, eles fecharam na semana passada mais de 17 clientes. Então, isso mostra bem esse cenário. Por quê? Porque o mercado fica mais competitivo. Então, você precisa ser mais assertivo. Você precisa melhorar a forma como você entende o seu consumidor. A taxa de conversão é um dado que o mercado, até 10 anos atrás, chutava essa taxa no mundo físico, que era 90% do varejo. O digital deu uma assertividade muito maior, e isso trouxe para o físico uma nova dinâmica. E a Nelgrid, ela consegue consolidar todos esses dados, desde a indústria, até o abastecimento, até o operador logístico, e a ponta do varejo, fazendo com que todo o mapeamento desse consumo seja claro. E a Nelgrid, por que que, diferente de uma outra empresa que precisa se alavancar muito, e aí tomar capital prejudicaria o crescimento, a Nelgrid, ela é uma tech compounder. Então, ela trabalha no modelo de receita recorrente, ela faz fusões, ela faz aquisições muito pontuais, então ela compra muito bem outras empresas, ela paga barato, ela sabe negociar, ela espreme bem, e ela pega empresas que tenham sinergia dentro do ecossistema dela, que ela vai conseguir fazer o upsell para os clientes atuais. Então, esse cliente, ele vai amadurecendo a forma como ele vai usando o dado, ele vai criando novas dinâmicas, novas demandas, e aí ela, pum, já tem uma solução pronta para colocar ali, e assim por diante. E ela vai trazendo novos negócios para incrementar esse ecossistema. O que é muito bacana da Nelgrid, que o mercado talvez não tenha se atentado ainda, é que ela está desenvolvendo o maior data lake de consumo do Brasil. Ela também tem uma exposição à receita em moeda estrangeira, em empresas nos Estados Unidos, na Europa, que parece também que o mercado não olhou. E o trimestre passado costuma ser o pior trimestre histórico. Assim como o último trimestre do varejo é muito bom, o da Nelgrid, o tri passado, ele não mostra a realidade. Por quê? Porque as empresas voltam no fim do ano, elas estão começando a retomar as atividades, os contratos começam a ser fechados a partir do terceiro, quarto mês do ano. Então, a gente já vai ver nesse tri um incremento bem interessante e a receita recorrente da Nelgrid vai virando uma bola de neve. Então, ela vai aumentando. O trabalho do comercial vai evoluindo, vai melhorando. Essa bola vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até que uma hora que isso ganha uma força, uma explosão, e aí já é tarde demais. O outro ponto interessante da Nelgrid é que ela, empresas de tecnologia hoje, o fator humano, o RH, que você tanto defende, que você gosta, ele é muito importante em empresas de tecnologia. O fator humano, ele é determinante. O capital humano é que agrega valor para o negócio. E a Nelgrid, em algumas aquisições, principalmente com a Oros, ela trouxe um dos top cinco times de cientistas de dados do Brasil. Foi um incremento muito interessante, foi muito, muito, muito positivo. Essas cabeças ali dentro vão atuar em conjunto com o resto do time da Nelgrid para melhorar o filtro dos dados, para melhorar os relatórios, para melhorar os produtos que você desenvolve de análise e comportamento do consumo. E isso, para o cliente, vira resultado. Então, imagina para a indústria você conseguir utilizar 15% da sua planta para colocar uma outra linha de produto em produção que tenha um valor agregado muito maior. O quanto que isso vale? Ou, se em determinado período, diante da sazonalidade do teu negócio, você consegue dar férias para o seu time, e num período que a tua demanda na fábrica seja maior, você consiga trabalhar com todas as pessoas ao mesmo tempo, reduzindo o teu custo operacional, trabalhando com menos funcionários na sua fábrica, no seu negócio. Ou para o varejista, entendendo qual que é o melhor dia e o nível máximo que você consegue chegar de desconto em determinado SKU. Se a gente olhar também dentro da Horus hoje, a Neo Grid consegue ter, em tempo real, D mais um, D mais dois praticamente, a fotografia da nota fiscal do que foi comprada. Então, eles conseguem entender exatamente o perfil de consumo por transação em produto. E transformar isso num banco de dados de comportamento de consumo por hora, por região, por clima. Se você cruzar, por exemplo, os dados proprietários com clima-tempo, o MapLink, você vai conseguir entender se trânsito numa cidade acima de 300 mil habitantes, com clima acima de 25 graus, se o meu consumo de cerveja aumenta ou diminui, por exemplo. Sabendo isso, você consegue saber melhor como você compra, como você trabalha a sua margem, que marcas você consegue trabalhar, como que você coloca o seu time de trade marketing para desenvolver as promoções, até quanto você consegue trabalhar essa promoção para preservar a sua margem, e você aumentar a sua área de espaço de gôndola para transformar isso em dinheiro, e minimizar o seu capital imobilizado em estoque. Então você consegue diminuir espaço de estoque, aumentar espaço que você consegue transformar em giro de produto e melhorar a exposição de gôndola em cada corredor com produtos de margem e giro melhores. Então a NeoGrid é um must-have, é uma empresa que vai ser fundamental, vai ser necessária para toda a cadeia. Imagina você integrar tudo isso e o operador logístico já saber no fim do dia o que ele tem que entregar na rota dele no dia seguinte, sem você precisar colocar pessoas no meio do caminho. Por quê? Porque você elimina aquela coisa do comercial. O comercial falava assim, pô, cara, compra aí, eu preciso bater minha meta aqui, pô, eu te dou um desconto aqui de 20 centavos, você compra um pouco mais, o cara acha que ele fez um baita negócio, o cara está ocupando estoque, ocupando dinheiro, ocupando giro, ocupando espaço que ele tem, que ele poderia desenvolver melhor outros produtos. Então a NeoGrid, na minha opinião, ela é uma das histórias, uma das empresas mais legais da Bolsa. Eu acho que quando o mercado começar a entender melhor o que ela faz e o que ela é e o potencial de crescimento dela, a gente não pode esquecer também que a NeoGrid, agora com a Viu, ela mostrou que ela não precisa fazer só fusões e aquisições no mercado. Ela, dentro dela, desenvolve as próprias empresas que ela pode desenvolver o upsell. Então a Viu é um exemplo disso, por isso que vem a questão do RH como diferença ao estabelecimento, por isso que as aquisições das empresas e as pessoas que vieram junto são muito importantes e valem a pena a gente olhar. E para o investidor que está acompanhando a gente, você acompanhar essas empresas no LinkedIn, ver o que tem de vaga, conversar com os executivos, etc. Você vai entender um pouquinho da dinâmica e do nível das pessoas que foram adicionadas ao negócio. Então, nesse cenário, você entender como você trabalha melhor sua margem, como você compra melhor, como você posiciona melhor seus produtos, como você categoriza melhor o seu mix, a NeoGrid sai como um motor de vantagem estratégica. Então acredito que ela vai ganhar cada vez mais espaço com a indústria, partir para outros segmentos e ganhar espaço também no grande varejo.